Com os trabalhadores, a perda que com certeza nessa data eu acredito que já seja de 80% a 90%. Então está a hora da gente se juntar à Defesa Civil, representante do município e IBGE para discutir e em busca de resultados. Eu creio que o senhor sempre estabelece contato com moradores, lavradores na zona rural. Quais são os reclames desse pessoal? Olha, Zé Neto, com cada região que eu conversei, o reclamo é grande e o que eles dizem é que a perda é de 80% a 90%. Agora, mesmo que chova, a gente quer e pede a Deus que aconteça, porque precisa de água, de pastagem, mas a safra está comprometida. Todos os tipos de lavoura, da mandioca, o arroz, o milho, o feijão, todos estão comprometidos, porque o que a situou, ele não formou, ficou, como se diz, estado precoce. Prendeu mesmo que sem chuva, como é que o ligume forma. Então já passou o período dele formar, não tem como produzir a altura que eles almejavam. Não resta dúvida que a partir do mês de junho, julho, agosto principalmente, a situação sempre é agravante aqui para as bandas do município de Elés Móveloso. O senhor sempre tem batido nessa tecla, na questão do carro-pipa que não resolve. Isso o senhor já tem deixado bem claro e mantém essa versão. Com certeza, Renato. Acho que está na hora dos nossos representantes, tanto na esfera estadual como federal, pensar em ter um trabalho de geração de emprego e renda. Esquecer carro-pipa, pensar em outro futuro, trabalhar com irrigação. Então vamos ver, todo ano que tiver uma cerca, trabalho de amenização. Nós temos que trabalhar pensando no futuro, para a geração futura, para quando os nossos netos chegarem, tem aqui uma barragem, tem ali um açude, tem como fazer uma irrigação e para as famílias sobreviver. Nessa situação, só quem toma prejuízo é o país, porque se desfalca um recurso praticamente jogado fora. Você tem que pensar, é pensar grande, pensar em geração de emprego e renda. E dessa forma, só vai desgastar e não tem renda nenhuma. A questão de ter água em abundância, o senhor já defendeu certa vez a construção das barraginhas, a exemplo do vizinho estado do Ceará. Com certeza, nós sabemos, com todo respeito aos outros estados e o nosso Piauí, mas nós sabemos que o Ceará, com todo respeito ao Ceará, era um dos estados mais criticados com relação às tiais, mas tiveram bom senso os administradores de lá e construíram pequenas barragens, pequenos açudes e hoje trabalham com irrigação, enriqueceu, melhorou, ninguém veio falar nessa situação. Por que não aqui no Piauí? Então a gente espera que nosso representante pense nisso e pense grande, que a gente pode acabar com a seca dessa forma, com grandes empreendimentos. E essa reunião tem também a presença do senhor Roberto, que é pesquisador do IBGE. O que é que vocês pretendem repassar para ele? A nossa pretensão é passar, discorrer tudo o que está acontecendo no município com relação à safra, para que o IBGE tome conhecimento e a gente possa urgentemente decretar esse estado de calamidade no nosso município.